Não, de boa, tranquilo. Outliers, Outliers, Michael Gladwell, excelente, excelente. Todos do Michael Gladwell são excelentes. Carlos que já foi articulista do New York Times, os livros dele sempre ficam no top do New York Times. Falar nisso, eu comprei uns livros semana passada que a minha mulher trouxe pra mim, chegou hoje, cadê? Já que o mercado agora tá meio ruim, vou fazer o Unbox deles pra vocês, tá? Chegou aqui agora. Vamos ver o que aqui. Cadê o canivete? Eu tenho que fazer o Unbox do Palex. O Palex me mandou uma porrada de livros dele pra eu sortear pra galera do curso de Presection. Vou fazer isso no final do curso. Ó, galera, pra desestressar. Fui comprar esse livro e acabei comprando outros. Esse que eu vou começar a ler assim que eu acabar a biografia do... Assim que eu acabar a biografia... Biografia não, porra. O caso lá do Bernard Madoff, a história do... Do... Do maior esquema ponzi da história, da humanidade. Esse é o meu segundo da lista na sequência. Beleza? Ah, eu vi esse do Max Gunter, o cara do Axiomas de Zurich, comprei pra ver, pra ler. Vou ver. Axiomas de Zurich é sensacional. Vamos ver esse. O fator sorte. Milionários instantâneos, apesar do nome horroroso. Os segredos para o sucesso profissional imediato. Ixi, eu comprei dois por engano. Vou sortear um pra vocês, então. Vieram dois. Pô, eram três. Será que eu escolhi errado? Não, vieram todos em duplicada, cara. Puta que pariu. O fator sorte também. Vou sortear dois, então, pra vocês. História da guerra civil, Rússia. Ahá! Bitcoin do Fernando Urich. Não é porque eu não acredito nesta moeda. Ele mesmo hoje grava um vídeo dizendo que não é moeda, tá? Bitcoin não é moeda. Vamos lá. Vamos ver o que que é, então. O título diz que é a moeda na era digital. Será que ele mandou de opinião? Vamos ler. A grande degeneração. Eu adoro esse autor. Eu tenho vários livros de primeira, de segunda guerra mundial dele. Ele é muito bom. Tá? E aí ele fala da degeneração do Ocidente. O declínio do Ocidente. Então tá aqui. Acabei comprando o pacote do Max Gunther duplicado. Então os três livros dele vieram duplicada, tá? Vieram os três duplicados. A História da Alemanha Moderna. 1800 aos dias atuais. Bom, então aí passa principalmente pela unificação alemã, pelo período Bismarck, o período ali de 1870 até a Primeira Guerra Mundial. Bem legal o conteúdo. Esse é um livro que eu sempre vi na livraria e sempre achei que era um puta de um caçarico escroto. Aí até que o meu primo me sugeriu ouvir o áudio, o audiobook. Aí eu ouvi o primeiro dos dois capítulos. Achei sensacional. E aí comprei o livro pra ler, porque o audiobook é um pé no saco. Tá? É daquele cara que ficou 20 anos pegando todas as dicas do... Do Rockefeller? Não. Do Rothschild. Não, do Rockefeller. Tá aqui. Do Rockefeller. Tá? Aí pegou tudo que a experiência do Rockefeller e ele traduziu num livro. Eu não gosto desse tipo de livro não, tá, galera? Eu acho que é o único da minha biblioteca. E esse do... E esse do... Do Max Gunther. Esse aqui, ó. Mercado Financeiro, Uma Crise Anunciada. E o último, que eu já vinha namorando nas livrarias, mas acabei comprando por causa da minissérie do Mecanismo, do Netflix. É o meu primeiro livro sobre a Lava Jato. Existem dezenas na livraria, mas eu acho que esse deve ser o mais top. Até porque o Vladimir Neto, né, que é filho da... Ai... Filho branco. Mila Leitão. Filho da Mila Leitão. É... Puta. Eu acho que ele manda muito bem como jornalista e deve se mandar muito bem como escritor também, tá? A maior parte dos outros livros são de autores desconhecidos. Esse aqui... Esse aqui não. É isso. Acabou. Beleza? É isso aí, Pipo. Leitura aí. Tô lendo aí na média um livro, pelo menos um livro por semana. Esse final de semana que eu não li muito, fui ler só ontem à noite, quase a festa do lucro. Mas... A minha meta é liquidar dois livros por semana. Por isso que eu tô... Cada vez atuando menos em rede social. O que eu tô... Eu tô aqui. Ué, eu tô entre nelas de fazer. Ué, você vai ter como algo. Ué, você'vee ter as coisas. Ué, você vai ter alguma ouvido. Não é! Você vai ter dado algo. É, não é. Pode saber. Em Actual междуréri... De lado. De lado.